As religiões nesse mundo proclamam que Deus criou os seres humanos. Mas nossa ciência evolutiva está dizendo que os seres humanos vieram dos macacos. Em qual dessas devo acreditar? De qual você se sente mais próximo? Então, se você está indo em marcha à frente, vá com Darwin. Se você está em marcha ré, vá com Deus. Essas são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Sato Guru, eu sou um estudante com formação em ciências. A maioria das religiões nesse mundo proclamam que Deus criou os seres humanos. Mas nossa ciência evolutiva está dizendo que os seres humanos vieram dos macacos. Em qual dessas devo acreditar? De qual você se sente mais próximo? Sendo humano, acredito que evoluí de humanos. Veja, se você é alguém que está em marcha ré, então você deve escolher a primeira opção. As pessoas religiosas dizem pra você, você veio de Deus. Por que você está indo nessa direção? É melhor não ir na direção do macaco. Volte para Deus. Mas, se o plano é evoluir, então é melhor ir com Darwin. Porque há espaço para evolução em você ou você já é super evoluído? Eu estou perguntando. Há espaço para evolução. Há espaço para evolução. Se há espaço para evolução, isso quer dizer que há uma possibilidade de você se tornar um homem melhor do que você é hoje. Então, se você está indo em marcha à frente, vá com Darwin. Se você está indo em marcha ré, vá com Deus. Sim. Porque, se você quiser ir nessa direção, ela requer devoção. Devoção significa... A palavra devoção vem da palavra dissolução. Você quer se dissolver no seu objeto... no seu objeto de devoção, seja lá o que for. Você quer se dissolver nele. Então, de certa forma, é uma maneira de se fazer cada vez menos e menos e menos até que você se torne literalmente nada. É uma forma maravilhosa de viver. Não está soando bem quando você diz em linguagem que você quer se tornar menos e menos. Não. Quando você se torna realmente nada. Você se torna ilimitado também. Então, devoção é um caminho a seguir. Mas você não tem isso. Porque você passou por um pouquinho de educação moderna e você está começando a pensar logicamente. Agora, se você está pensando logicamente, naturalmente, você pode ver que a vida evoluiu nesse planeta. Não há dúvidas sobre isso. Então, se você quer ir em frente, você deve ver que logo atrás de você está um macaco. Um passo para trás e você estará lá. É melhor que você se mova para frente, rapidamente. Porque alguns dos cientistas estão dizendo hoje que a diferença de DNA entre você e um chimpanzé é apenas 1.23%. 1.23% não é muita diferença, não é? Então, se você não está feliz com 1.23%, você deve acelerar sua evolução. Todo o sistema do yoga é apenas isso. Como acelerar sua evolução em todas as dimensões de quem você é? Como acelerar esse processo? Agora que você está falando sobre evolução, o que quer que Charles Darwin tenha dito? Uma cabra poderia ter se tornado uma girafa. Isso leva vários milhões de anos. Um porco poderia ter se tornado um elefante. Isso leva vários milhões de anos. E um macaco se tornou um homem. E isso aconteceu muito rapidamente. ao ponto que antropólogos estão dizendo que deve haver um elo perdido em algum lugar. Aconteceu muito rapidamente. Então, agora, se a evolução aconteceu, quando você era um macaco, você não desejava eu quero ser um ser humano. Não havia esse desejo em você. A natureza apenas o empurrou para frente. É apenas o desejo da vida. Não é algo consciente. É apenas o desejo da vida em melhorar. De uma ameba até aqui, apenas imagine o volume de trabalho que foi feito. Incrível, não é? Seja qual for a quantidade de tempo que levou. De uma criatura unicelular para um ser humano. Que quantidade tremenda de trabalho foi feita. Mas agora você foi concebido em um espaço onde sua evolução tem que ser consciente. 15 mil anos atrás, há mais de 15 mil anos, Adiyogi disse isso. Quando seus sete sábios perguntaram, seus sete discípulos fizeram essa pergunta, como a vida aconteceu? Você já ouviu falar dos nove avataras? O que são eles? Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Narasimha, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki, Então, por favor, olhem para o que ele está dizendo. Isso está muito em paralelo com o que Charles Darwin disse. Primeiro é o peixe, Matsya Avatara. Depois a tartaruga, Amfíbia. Depois ele está pulando todas as outras formas pequenas, indo aos mamíferos. O primeiro mamífero de que estamos falando, um javali ou um porco, o animal mais difícil de matar é sempre um javali, porque ele está tão enraizado no corpo. Mesmo hoje, se você se comportar mal, as garotas dirão, ele é como um porco. Sim ou não? Então, se algo é muito bruto, você diz que é como um porco. Então, o primeiro animal mamífero é o porco. O que vem depois? Narashima. Narashima significa meio homem, meio animal. a seguir Vamana, significa um homem anão. Depois vem para Shurama, um homem completamente desenvolvido, mas explosivo e descontrolado, volátil. O próximo é Rama, um homem pacífico. O próximo é Krishna, um homem amoroso, um homem exuberante. O próximo é Buda, que é um homem meditativo. O próximo é supostamente um homem místico. Isso não diz respeito a essas pessoas individualmente. É só que essas pessoas são usadas como marcos. Essa é a natureza do desenvolvimento da vida. Em muitos aspectos, isso vai em paralelo com a teoria da evolução de Darwin. A teoria da evolução de Darwin tem apenas 152 anos. A Dioghi falou sobre isso mais de 15 mil anos atrás. E... Então, naturalmente, a próxima pergunta é podemos evoluir mais? Por que você acha agora mesmo, quando você quer estudar para os seus exames, você gostaria de ter um pouco mais de cérebro? Olá? Acontece ou não? Então, naturalmente, pergunta-se, posso evoluir mais? Se um animal unicelular pode se tornar tudo isso, posso eu ir além? Então, o Adiyogi disse isso. Isso, neurologistas modernos estão dizendo exatamente a mesma coisa em outra linguagem. Adiyogi disse, Adiyogi disse, considerando a natureza do sistema solar e a aritmética, o modo do planeta, da lua e do sol, esses três são muito importantes, é por isso que todo o sistema do yoga é sobre esses três aspectos. Esses três têm papéis significativos, a não ser que algo fundamental sobre o sistema solar se altere. Ele disse que seu corpo não pode evoluir mais, mas você pode evoluir conscientemente. Quando dizemos que podemos evoluir conscientemente, eu posso lhe mostrar ou podemos fazer uma experiência com você, se você quiser. Sim. Podemos inseri-lo em algo e lhe mostrar que sua genética fundamental irá se alterar em questão de três a nove meses. ao fazer certas coisas com o seu sistema. Se você sabe, se você está disposto a se entregar a uma certa disciplina, a sua própria genética pode ser alterada, seu nível de inteligência pode ser mudado, a forma que você experiencia a vida pode ser mudada. Então, ele disse, você pode evoluir conscientemente, mas fisicamente você não pode evoluir, a não ser que algo no sistema planetário mude. Neurologistas modernos estão dizendo algo bem parecido. Então, se você está indo em frente, escolha Darwin. Se você quer ir para trás, para trás não é um lugar ruim. Se você quer ir para trás, não pense que ir para trás é algo negativo. Não. Se você quer se dissolver, você vai na direção de Deus. Se você quer evoluir, esse é um caminho. Essas são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto